Pessoal, estou de volta e vocês sabem que nós aqui em Campinas temos excelentes profissionais na área da saúde e uma das pessoas que se tornou referência no seu segmento é a dentista, a doutora Camila Dutra e se tornou referência muito porque vocês sabem, nós temos a Metrópole e ela há muitos anos atrás junto com a máquina de propaganda lançaram um jeito diferente de abordar a campanha publicitária de um consultório odontológico e isso virou referência hoje quando você abre a Metrópole tem vários outros profissionais seguindo um caminho que a Camila descortinou há alguns anos atrás e mais do que nunca, hoje temos um bom motivo para comemorar porque assim como esse anúncio aqui diz temos a nova clínica que foi inaugurada, um espaço muito bacana para você que quer cuidar da sua saúde através da parte bucal então vamos lá, clínica Camila Dutra Pop Station, oferecimento Tênis Clube de Campinas NW Mídia Marketing Digital Pessoal, Campinas ganha mais uma área voltada para a saúde e vai muito além da saúde bucal eu estou aqui com a Camila Dutra, mais do que conhecida e renomada na cidade de Campinas tudo bem? Como que está o coração na noite de estreia da Clínica Nova, Camila? Nós estamos muito felizes por essa conquista, há tanto tempo, a gente sonhando com esse ambiente para oferecer para os nossos pacientes mais espaço, mais tudo que tem de melhor na tecnologia odontológica para que o paciente possa se sentir muito confortável e que a gente possa oferecer para ele tudo que tem de melhor em tratamentos Camila, eu olhando tudo que vocês fizeram, eu sei que a gente está até falando de um novo conceito de clínica não é mais aquela coisa de entra, espera na recepção, vai para um consultório e vai embora a estrutura que foi montada é fantástica, fala um pouquinho de todos os ambientes que nós temos e esse novo conceito em tratar a saúde bucal de uma pessoa Sim, nós queremos tratar o paciente como pessoa, não só aquele dente, não só aquele problema específico para que a pessoa possa se sentir bem valorizada no nosso ambiente Então toda a nossa equipe está sendo formada, está estudando para isso, para tratar o paciente como pessoa Então é isso que nós queremos A Clínica conta com N profissionais de todas as áreas Sim, nós temos excelentes técnicos de laboratório, nossa equipe tem profissionais de todas as especialidades Então é uma equipe completa, para que o paciente possa vir, fazer todos os tratamentos e já sair da clínica com o seu tratamento realizado Hoje, o que continua sendo o grande X da questão? O clareamento ainda é? O que traz mais as pessoas para o consultório? A estética traz muito o paciente para o consultório hoje, está todo mundo muito interessado no cartão de visita Que é o sorriso, né? Mas a saúde é muito importante, a gente sempre toca na tecla que não adianta nada Nós tratamos toda a estética, toda a beleza sem tratar a saúde Então a odontologia como um todo tem trazido o paciente com preocupação na estética e na saúde E a Camila, junto com a Maquinides Propaganda, com o meu querido irmão Daniel Começou um segmento de anúncios na metrópole com uma criatividade, uma maneira de expor a publicidade de um dentista Que foi pioneiro E hoje, quando eu abro a metrópole e vejo outros profissionais da área É muito engraçado que eu falo, olha, tudo começou com a ideia publicitária da Camila há tempos atrás Como que é, Camila? Lançar uma maneira publicitária de expor o seu trabalho, eu acho muito bacana isso Estamos juntos com a Maquinides e com a Hack, né? 9 anos Então, o que nós pensamos? Em fazer uma ideia diferente Não colocar para os dentistas serem valorizados também, todos Então, você está valorizando a profissão, colocando para o paciente uma forma de anúncio Que ele possa se sentir atrativo, né? Para poder vir na clínica, mas para os dentistas também Fica então o convite para que você venha conhecer a clínica com todas as suas especialidades Com todos os seus ambientes E entender esse novo conceito de clínica odontológica Que mais uma vez, ele sai na frente E eu tenho certeza, daqui mais um pouquinho o mercado vai assimilando E tendo isso como referência para novos profissionais Que você tenha muito sucesso Que tenha mais sucesso ainda Que esse sonho que você realiza hoje Seja mais um degrauzinho de muitos que vão trilhar daqui pela frente Sucessão Muito obrigada pela presença de vocês Vocês fazem parte disso Nós sempre mostramos para os nossos pacientes Para os nossos parceiros E vocês fazem parte disso Muito obrigada Beijo Obrigado Bom gente, vocês vão acompanhar então como foi a inauguração da nova clínica da doutora Camila Dutra Quero desejar muito sucesso para você Camila Que seu caminho siga cada vez mais brilhante E aí gente, para terminar o programa Nessa edição da metrópole que nós estamos falando Saiu aqui, olha O dono da batuta E está sentado aqui Mirko Lombardi Meu querido amigo italiano Filho da Puglia Porque nasceu na Puglia No sul da bota E o Mirko é o nosso Métri lá do Prime Italia E faz um trabalho excelente Uma pessoa maravilhosa Veio da Itália E está aqui no Brasil Cuidando da sua carreira profissional E realmente Tem uma experiência Uma qualidade fantástica Mirko, um grande abraço para você Não sou apenas eu Que estou fazendo todos esses elogios Por isso a metrópole também Acabou fazendo a matéria com o Mirko E se você não conhece o Prime Italia Vá conhecer Porque eu tenho certeza Você vai adorar, ok? Gente, o programa de hoje está chegando ao final Mas não tem nada não Sábado que vem estou de volta Com mais um programa Feito com muito carinho Para todos vocês E por enquanto Nosso contato vai ficar No popstation.com.br Nosso site A fanpage do programa Popstation TV A minha página do Facebook Pessoal também Douglas Mann Para quem quiser me seguir Saber um pouquinho mais da minha vida Do meu dia a dia E por aí afora E nós temos encontro marcado Sábado que vem Às 11 horas Aqui na Band Fiquem com Deus Até lá Tchau Popstation Foi um oferecimento Flytour A gente faz o mundo melhor Porto Seguro Conrad Punta de Leste Resort e Casino Eurobike Audi Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus